E aí filho, o que você mais gostou dessa trilhinha de hoje aqui dentro do Parque Chagal da Pedra Branca? Gostei mais do Riacho. Do Riacho? Do Riachinha. Uma cachoeirinha gostosa. Mais do que a trilha, mais do que o piquenique? Piquenique também. Claro que tem que ter piquenique. Dá pra ver todo mundo? Dá. Criança, idoso, adulto, todo mundo. Todo mundo, até adolescente. Oi, eu sou o Rafa. Oi, eu sou a Fabi. Oi, eu sou o Gui Agostinho. E você está no canal Trilhinhas de Aventuras. E aí amigos, tudo bem? Mais uma trilhinha hoje pro canal. Hoje é dentro do Parque Chagal da Pedra Branca. Um parque enorme que pega vários bairros aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos entrando pelo acesso da Taquara. E vamos começar logo aqui à esquerda a trilha do Rio Grande. Ela é bem fácil pra família, pra todas as idades. E ela tem surpresas interessantes porque ela passa por córregos. Vocês estão conseguindo escutar a natureza aí. No final a gente volta pra trilha maior e temos acesso ao córrego maior com banho de cachoeira. Vem com a gente. O Parque Estadual da Pedra Branca é uma unidade de conservação ambiental situada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 1974. Ele possui cerca de 12.500 hectares de área coberta de Mata Atlântica. Isso representa uma extensão quatro vezes maior do que o Parque Nacional da Tijuca. E entre outras coisas, ele abriga o Pico da Pedra Branca, com 1024 metros de altitude, o ponto mais alto de nossa cidade. Hoje o parque se encontra sob a proteção da Fundação Instituto Estadual de Florestas, IEF. E nele a gente pode admirar árvores belíssimas, como essa Suma Uma, logo no começo da trilha. Há uma informação bem importante, galera. Segunda-feira o parque não abre. É descanso dos funcionários, manutenção do parque e durante a semana o horário de funcionamento é de 8 às 5 da tarde. Além disso, o parque presta um grande serviço à população da cidade, pois ele é responsável pelo abastecimento de importantes represas, como o Pau da Fome, do Camorim, de Taxas e do Engenho Novo. Além de abrigar espécies nativas da região e algumas que são bem peculiares da Mata Atlântica. Olha o fontinho do garilho. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Faiá? Tá ouvindo. O garilhinho cantando. Essa deve ser a sua primeira vez que você sentou um garilhinho cantando, né? Aqui nesse trecho uma informação super importante. Eu vou pra direita e vou voltar de novo pra mostrar pra vocês. Nessa árvore aqui ó, tem uma placa sinalizando pra direita. Esse aqui é o segmento da trilha do Rio Grande. A trilha menor que a gente tá fazendo hoje. Se você for direto, você vai sair lá na Casa Amarela, que já faz parte da trilha maior. Então, não se esqueça, pega aqui à direita. A impressão é tão ótica que você sabe, né? Cada vez que a gente vai fazer uma trilha, ela faz um jeito, né? Olha as gatas ali, gente. Ô Pai, aponta mais pra cima. Vai! Não corre aqui. Aponta! Lá pra cima. Tá bom, tu vai. Tô contando. Lá pra cima. Abra aquela árvore com tronco grosso. Uma joaqueira. Uma joaqueira. Mas o que a mamãe tava falando é o seguinte? Ah, peraí. Essa aqui ó. Essa aqui ó. Essa aqui ó. Essa aqui ó. Essa. A mamãe tava comentando é o seguinte. Cada vez que a gente vem, cada um homem tem uma percepção da trilha diferente. Hoje, ela tá um pouco mais cansativa, porque ela tá mais demorada. Outra vez que nós viemos, a trilha tava bem seca. Tinha bastante folhas, mas bem sequinha, né? Parecia assim, que estação do outono, né? Aquele tapete de folhas. Hoje não. Hoje tem mais barro, mais lama. Então ela tá um pouco mais escorregadia. O que faz ela se tornar um pouco mais cansativa. É verdade. E aí é tão interessante que logo no início você perguntou, ué, mas essa trilha subia? Eu não percebi. Quer dizer, por ela estar mais cansativa hoje, a gente até percebe que tá subindo. É. Da outra vez nós subimos conversando, falando, nem percebemos a subida. É mesmo. Isso é muito bacana. Tá parecendo que... Outra trilha. Tá parecendo que é outra trilha e também acabou de passar o inverno. É. 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 E acabou mesmo. É. Começamos aqui na velha, né? Uhum. Mas tem aquelas chuvas de início. De início tem a matéria ainda. Uhum. Toques. É. O negócio da flor. É. 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 Porque é brinosa. Muda a paisagem, né? Uhum. Muda muito a paisagem. Vamos passar em outro córrego aqui na frente. Estão escutando a água? Estão escutando. Estão escutando? Não. O barulho do vinho. Ah, claro. Melhores momentos. Momentos de pegatinhas. Melhores momentos dessa trilha passar pelo vinho alto, né? Uhum. Olha. Esse aqui tá bem rasinho. Chegamos ao segundo córrego. A água tá bem fresquinha. Tá bem geladinha. Mas também não tá aquela água gélida de capoeira. Até porque o dia tá quente, né? Então, bom pra represtar, né, Rafa? Pra represtar. É. Mole o rosto tudo. É. 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 Não. É. Eu acho que vou dar um reféns só aqui. Uma boa ideia você passar um pouquinho de água no cabelo. Ah, tem um outro detalhe bem legal também. Esse parque, ele é reconhecido internacionalmente como o MAIBA, Important Bird and Biodiversity Area. Uma área prioritária para a conservação da biodiversidade de aves pela Bird Life International. Bom, estamos chegando aqui na área do Terceiro Riacho. Nele, há uma pequena represa à esquerda, acima, para normalizar o fluxo da passagem da água. É um ótimo lugar para escutar o barulho da água e observar a natureza. Atenção após o Terceiro Riacho, pois mais à frente, assim que acabar a subida, virá uma escadinha pequena, porém bem inclinada. E como ela não possui proteção do tipo corrimão e fica em uma área aberta e úmida, está constantemente com limo e pode ocasionar quedas. E ninguém quer estragar o passeio, né? Nesse trechinho, a mata é tão fechada que podemos compreender aquele dito que na natureza nada se perde. Tudo se transforma, tem um banquinho ali no meio da mata e ele está virando adubo de novo, gente. De novo, eu vou falar assim que aumenta. E aí, como eu já vi, me lembro temos um banquinho. É um banquinho que eu vou pegar uma área do Iiacia, Uigilandimão. E aí, como você me ama, eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Vamos lá, eu já vi. Vamos lá. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Estamos chegando nas ruínas do antigo aqueduto que foi construído no século XIX Para auxiliar a levar as águas da represa do Rio Grande para os vilarejos mais abaixo Lembramos que dentro desse imenso parque ainda temos outros exemplares do patrimônio arquitetônico Que relembra a história da região, como por exemplo a Capela de São Gonçalo do Amarante Datada de 1625, construída por Gonçalo Correia de Sá, lá no lado do Camorim A igreja de Nossa Senhora de Montserrat de 1776, em Vargem Grande Que foi edificada pelos monges beneditinos E a igreja de Nossa Senhora da Conceição e São Boaventura de 1730 Construída pelo dono do engenho do Rio Grande, onde hoje é conhecido como Largo da Capela Bom, para os mais interessados sobre os aspectos históricos sociais Vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link muito legal De um documentário feito por Adilson Almeida Que conta toda a história do quilombo do Camorim Ah, e a melhor hora, né? A hora do lanchinho? A hora da recompensa Já estou comendo A hora da recompensa da trilha Não estou comendo, não sei lá Rafa, você vai querer pêssego ou manga? Pêssego ou louco? Vai querer massa? Vai querer massa? Vai querer pêssego ou laranja? Aqui também tem aquele de soja que você gosta com laranja Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá precisando Ah, dá pra eu te ouvir um aparelho Tá bom, a nós Tá bom Tá bom Sim, sim Saúde, já Ó, o Curulinha de Aventura Curulinha de Aventura Gente, eu estou doida com essa cachorra, sabia? Ah, eu também Está caloroso, né? Dica, vocês estão ouvindo o som do rio? Não Está aqui atrás A gente vai ter que andar pouquinho agora Eu acho que quem projetou a trilha já sabia Depois ia dar uma fominha Então colocou as mesas nessa área aberta Pra poder que as pessoas já fazerem um lanchinho Tá bom Você mostrou o mesmo do áudio do áudio? Não No meio da trilha nós passamos por uma parte Que foi em Leuzina como provou Uhum São partes que tem um banquinho também Hum Carta vegetação já tomou conta dele, né? Aham É Já foi um creio de natureza Uhum Deve ter muitos anos que nenhum casal tem todos os dias Vamos cantar lá? É uma namoradeira Mãe, vamos cantar lá? Vamos É uma namorada Né? Uhum Deixa eu ver se quanto eu fiz o filme? Rafa Você estava me contando no mouto ontem Sobre as abelhas que você viu No Netflix o filme Ah Não é Netflix o filme não é É o que? É Netflix o filme Ah Netflix o filme Netflix o filme Netflix o filme No filme No filme Eu sabia das beispa Não na verdade É Netflix O programa é reino animal Hum As abelhas sabiam que elas são São quem construíram o papel Elas construem chefe para o azul com papel Hã? Uhum Com papel? Uhum Como assim com papel? As beispa? Aí a rainha veita, ela produz esferas de papéis. Com aquelas esferas, eles amarram até virar um toque reto. E aí gruda um papel no outro para formar uma colmeia. Uma colmeia de veita. Não é? Sabia não. Não sabia disso não. E aí, eles moram ali dentro? Uhum. Olha, né? Doce. O Laura. Não. Você me conta umas coisas, o que foi? Ah, não vou contar uma coisa não. Não? Não tem segredo? Não tem segredo. Uma coisa. Uma delas é a questão de o que a cobra faz o sangue, vai fazer a gente perder o apetite. É sério. A rampa diz quando eu vou contar. Não, mas conta que eu estou curiosa. Agora a cobra está curiosa. Agora já era. Começou já era. Começou tem que contar. Não, a gente já perdeu esse princípio. Não vamos não, a gente sabe o que a cobra faz. Eu sabia que as cobras não pressionando, sabe o que que elas fazem? Fazem? Elas? Ai, mas olha, entende o que eu decore com o almoço. Eu não entendi não. Ela faz assim com quem? Com o que? Com o que? Com o que andadoras. Não, com as fredas. Para comer, elas importam. Elas matam. Ué, mas ela bota no muque assim? Aperta no muque? Ah, e o veneno dela ia matar? Não, estou falando das não peçonhentas. As não peçonhentas. Ah, não peçonhentas. Elas importam a freda. Não é certo? A matar e conseguem. Sabia? Por que a gente toma picada de... 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 Matida primeiro. Acaba de comer primeiro. Abelhinha. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Uma lagarta. Uma lagarta. Essa aí que eu vou botar lá na água. Recebemos a visita de uma lagarta. Eee, sabia? Bota... Não, não dá para botar. Bota. Sabia? Que? Grande, né? Aham. A cobra. Mostra ali no livro. A cobra. Lagarta daquela cabeluda. A cobra. Essa daí, rata, se passar na pele, ela queima. É sério? Uhum. Não sei se você vai conseguir focar. Olha lá. Eita. Acho que é atraído pelo lanche. Bota ela ali, ó. Quer que eu bota? Não, não. Vamos botar ela ali. Olha, olha. Sabia? Que as sobras peçanhendas... Sabe por que a gente mostra de tomar uma picada? Ela é tão peçanhendas, são tão peçanhendas, mas tão peçanhendas, que para o coração, para tudo, para o simão, para tudo, mas o coração também, inclusive a gente morre, para não tomar picada de cobra. É tão peçanhendas. Ela paralisa? Uhum. É presa? Uhum. Mãe, peçanha não é para matar, mas é para descer, já. Porque na verdade ela acha que você vai atacar ela, então ela se ataca. Uhum. É porque o animal, ele não se ataca. Se não for para se defender, é para se alimentar. Se não for para se defender, é para se defender, é para se defender, é para se defender. É. 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 Tomara que o mamãe também já me saia daqui, caminhando de cabeça para baixo, né? De conta a cabeça. Caminhar assim, ó. Ha, ha, ha. A cabeça vai lembrar. Aquele biscoitinho lá muito bom, esse aqui também é bom. Vai ser cacau, tia e avelã. E a barrinha que você vai fazer? Não sei, isso não deu tempo. A Rafa adora aquela barrinha, né? Sim. Lá dá. Barrinha natural, né? Natural, sim. Mas eu comprei essa daí, que também é uma caveira. Uma caveira. Uma caveira. Cereal, avelã, com chocolate. Cereal, banana e mel. Ele começa aqui, banana e mel. Certo? Não. Ah, da mamãe ele ia querer. Ah. Come tudo, né? Come tudo. Teve um dia que fiz e fizemos, né? Porque ele ajuda. Quando você chegou, se você procurou, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Alarme falso. Eu falei. Eu comentei. Eu falei assim. Olha, fiz a barrinha. Quando você for, meu quarto tá vazio. Eu vou comer tudo. Tá gostoso. Eu falei. Tem que fazer mais agora. Que brincadeira mesmo. Vamos fazer a barrinha, Guilherme? Vamos. Vamos. Tá. Mas dessa vez eu como tudo. Hoje vocês fazem e eu como tudo. E aí, partiu? E agora? Partiu o riachinho? Quem tem coragem de tomar um banho de cachoeira de barriguinha cheia? Eu! Você? Então vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos guardar tudo. Vamos guardar tudo. Recolher o lixinho. Levar o lixinho pra casa. Hashtag, leve seu lixinho. Hashtag, leve seu lixinho. Põe aqui rápido. Me segue, leve seu lixinho. E a boca tá feia. Pé de nada. Pé de nada. Não deixa escapar nada. Vamos embora? Vamos. Enquanto a gente se prepara aqui para partirmos para o banho de cachoeira, não se esquece de dar o like. E se ainda não faz parte de nossa turminha, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber toda semana um vídeo super interessante de nossas aventuras. Vamos lá? Bom, agora já alimentados, retornando em direção a cachoeira, passamos pela estação de tratamento de água da Sedai e por um dos acessos para a trilha de Santa Bárbara, também conhecida como trilha da Casa Amarela, e que também nos leva em sua continuação a travessia Rio da Prata Pau da Fome. Bom, cuidado aqui nesse trecho, pois ele está constantemente molhado. Ufa! Chegamos! Rafa já estava aflito, não via a hora. É um cantinho bem especial de nosso passeio e para evitarmos aglomerações, nos mantivemos na parte superior da queda d'água. Logo abaixo, à esquerda, tem um escorrega. E aí, lá embaixo, tem um poço de mais ou menos 1,80m de profundidade, onde algumas famílias aproveitam para se refrescar. A dica aqui é trazer protetor de mosquitos que não saia na água, sobretudo no final da tarde. Os mosquitinhos parecem que eles sabem nadar. Se puder vir, depois nos diga nos comentários se não é verdade. Tirando isso, gente, é um paraíso. Vamos descer. Mais para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Não, não, não E aí E aí E aí E aí E aí É mais pra baixo Banheiro 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 E aí O que você achou da trilha de hoje No Parque Estadual da Pedra Branca Pois tem mais do riacho E do piquenique Mais do riachim E também do piquenique O riachim tava bom, né? O piquenique também tava delicioso Mas e a água? Tava quentinha? Muito pelo contrário, tava friinha Tava friinha, né? Mas depois da trilha Mas também que o calor que tá fazendo hoje valeu a pena, né? É, valeu a pena A minha temperatura corporal já tá baixa A minha também A minha também Acabamos de sair do rio, né? É verdade E demos sorte também porque não tava cheio, né? A gente A gente tá na porta do Porta do Parque Estadual da Pedra Branca Isso E a gente fez a trilha do Rio Grande A gente passou por três riachos Três riachos, verdade Aí no final fizemos um piquenique E depois saímos da trilha e fomos até a cachoeira, né? Bom, e tem alguma dica especial nessa trilha? Tem Não esquece que a trilha é circular É verdade Ela é circular Se não você passa direto da trilha do Rio Grande e vai parar lá na Casa Amarela Vai chegar longe Vai andar pra chuchu, né? Vai virar uma trilha de dificuldade Vai do ponto de fome Vai passar do pau da fome Pau da fome, sempre quieto Ponto de fome Vai passar pra três Você pode atravessar pro outro lado Vai passar pra quatro Então, amigos, chegamos ao final Dessa trilha Se você gostou Não esquece de dar o joinha Compartilhar com os amigos Bom de trilha E nos vemos no próximo vídeo Tchau Dá pra trazer a vovó? Dá Tranquilo Tranquilo Dá pra trazer o vovô também? Dá Gente, você gosta de um braço? Foda Quer que tá gravando? Foda Truque especial nessa trilha? É não, não tem Tem não Não esquece que ela é E o último que foi o melhor, né? É Na verdade Foi o começo Foi o começo O começo